Bom dia pra vocês, tudo bem com vocês? Então, gente, eu tava editando o vídeo que vai subir hoje pro canal e eu vi que eu não coloquei a introdução e nem finalizei o vídeo. Então, eu vim aqui, gente, pedir pra vocês acompanharem esse vídeo até o final, se inscreverem aqui embaixo, deixar o like, que é muito importante pra mim, me seguir nas minhas redes sociais que tem aqui embaixo, no meu Instagram, enfim. E, gente, era pra ser um vlog de faxina, tá, mas no final acabou que eu não consegui gravar tudo, né, eu tive que ser mais rápida, porque a Heloisa ficou reclamando de dor de barriga, ela começou a chorar de dor nesse dia, então eu tive que me adiantar no serviço, a gente sabe que quando a gente grava vídeo de faxina, quem grava vídeo de faxina sabe que a gente acaba demorando mais, uma coisa que é pra gente terminar em uma hora, a gente acaba levando duas, três horas, né, porque tem que ajeitar a câmera, arrumar tripé, e, então, esse dia eu só consegui mostrar bem pouco e bem rápido pra vocês e, então, eu peço desculpas se eu não consegui filmar aquela faxinha completa, mas eu vou recompensar vocês ainda essa semana com um vídeo completinho aí de faxina que eu sei que as donas de casa amam, tá? Então é isso, gente, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos nas redes sociais e venha acompanhar o vlog com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, eu tô aparecendo aqui no vídeo agora, eu acabei de arrumar a cozinha, agora eu vou ajeitar meu quarto, ó. Tá tudo fora do lugar, as roupas estão aqui, ó, o que me pôr na máquina. E eu vou arrumar a cama, colocar a roupa de cama limpa, nova, cheirosinha, e é isso, pessoal. Eu vou limpar o meu guarda-roupa, fazer aquele faxinão geral hoje, dar aquela organizada boa pro fim de semana, tá bom? E aí 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 Acabei de terminar de aspirar toda a casa. Eu esqueci, eu esqueci de gravar pra vocês, mas agora eu lembrei que eu não tava gravando. E olha só O tanto de coisa que eu tirei da casa hoje. E tem até lenço umedecido, que eu acho que tava embaixo da cama. Mas é de hoje esse lenço. E eu aspirei uma largatixa também, gente. Tem uma largatixa aqui dentro do aspirador, gente. Olha só. E isso é porque eu limpo a casa toda semana, todo dia, tô organizando, tô varrendo. E eu sempre venho aqui e mostro esse negócio pra vocês, porque fica muito sujo, muito sujo. É muito bom ter um aspirador de pó. E eu tô gravando de ponta cabeça pra variar, mas tudo bem. Então, meus amores, pra limpar a casa hoje eu vou usar esse All Perfumes, tá? Faz tempo que eu não uso ele e tava com saudade desse cheirinho da UOL. E eu tô gravando de ponta cabeça hoje eu vou usar esse All Perfumes. E eu tô gravando de ponta cabeça hoje eu vou usar esse All Perfumes. pra vocês e até amanhã. Tchau!